Amigos, estamos aqui na Praça Igreja do Carmo e vamos dar um pequeno passeio até o Sesc, aqui de Araraquara. O Sesc, aqui de Araraquara. Oh, meu Deus. Olha o som de funk. Estamos aqui na Avenida Presidente Vargas, próximo já da Rua 15, a Rua Tenente Joaquim Nunes Cabral, no bairro do Carmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós nos aproximamos do balão da Presidente Vargas com a rua Castro Alves, a rua 16, próximo ao DR. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí já vemos ao fundo o Sesc aqui de Araraquara, do lado direito nós temos o DR. E estamos no cruzamento da Presidente Vargas com a rua Castro Alves, a rua 16. Essa é a rua 16, a rua Castro Alves. E aqui a avenida Presidente Vargas, balão da Presidente Vargas com a rua 16. Ao fundo o Sesc, estamos chegando mais, estamos chegando no final de mais, um passeio aqui pela cidade de Araraquara. Espero que tenham gostado e aprecio e desculpem os erros também e até a próxima!